Jesus chama muito a nossa atenção pelo amor, porque ele o amor, ele foi, ele morreu na cruz, ele foi precificado por amor, para pergurar nossos pecados. Então, eu acho que a primeira coisa de tudo é o amor, ter amor, ser amor, onde você for, seja amor, onde seja amor, demonstra amor. Então, amor, coloque Jesus em primeiro lugar da sua vida, mas não falando assim, tipo, ai, Jesus está em primeiro lugar da minha vida. Coloca ele mesmo, realmente, tendo um amor tão gigante por ele, que você fala, não, agora eu vou deixar de fazer isso para fazer isso, porque é por Jesus, entendeu? Então, isso é muito importante. Também uma aproximação com Nossa Senhora, que também é muito importante. Através de Nossa Senhora, você também consegue chegar muito mais rápido pertinho de Deus. Então, uma intimidade com eles dois, a ponto de chamar Jesus de papai, chamar Nossa Senhora de mamãe, é extremamente importante. Ter suas orações íntimas, conversar com Deus, isso é muito legal, isso é muito bonito. Então, você ter Jesus como seu melhor amigo é maravilhoso. Você, como seu anjo da guarda, né? Você, tipo, conversar sobre os seus problemas, não falar o que você não quer falar. Tipo, para um amigo, às vezes você vai falar com um amigo e você não quer falar uma coisa porque você se sente construgida. Um Jesus não tem isso, porque mesmo ele sabendo, por tudo que a gente passa, por tudo que a gente já passou, tudo que a gente fez, ele quer escutar a gente falar sobre isso, entendeu? Ele quer que a gente abra as portas para ele entrar e para ele acalmar o nosso coração. Ele quer que a gente deite no colo dele, ele quer nos ajudar. E aí, o caminho da luz, continue assim porque é maravilhoso, você está seguindo o caminho certo, é muito lindo isso. As pessoas olham para você e olham esse amor, esse amor, o amor de Jesus e acabam querendo seguir esse caminho também, porque é um caminho de glória, um caminho de felicidade. No começo é difícil, o que aconteceu comigo. Às vezes, no começo, sua família começa a brigar com você, você fica irritado com todo mundo, só que continua, porque tem uns obstáculos, só que no fim vai ser um paraíso, vai ser maravilhoso. E só segue essa proximidade com Deus, continua no caminho da luz que vai dar tudo certo. Isso eu te garanto, tá? Se você tiver uma intimidade, pode demorar, pode demorar, porque é tudo no tempo de Deus. Isso é uma coisa que a gente tem bem, que a gente tem que entender. Mesmo que a gente queira na hora, Deus não dá na hora, Ele está no tempo dele. Então, às vezes, pode demorar, a gente pode passar por muitas coisas antes de acontecer isso. Então, tem que ter calma e abrir o coração para Jesus. É o jeito mais fácil e melhor de a gente ter uma intimidade comum. É isso. Beijo. 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 Tchau. Obrigado.